Olá pessoal, eu sou Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. Hoje vamos iniciar o nosso turno de notícias. Então rola sua iniciativa e prepare-se para ter informações sobre o nosso mundo RPG. O Worlds Imperial será lançado no Brasil. A fábrica editora anunciou nesta semana que irá lançar junto com a Mestre de Publicações o RPG Worlds Imperial. O título do jogo foi traduzido para Mundos em Perigo e será lançado através de financiamento coletivo. Mundos em Perigo é um RPG baseado em HQs de super-heróis e utiliza um sistema híbrido entre o Dungeon World e o Apocalypse World para implementar a experiência do jogador e controlar um super-herói. A previsão da editora é que o início da campanha aconteça em abril de 2018. Mas não há informações a respeito de data específica ou outros detalhes sobre a versão nacional do jogo. Mas assim que houver novidades, deixaremos vocês por dentro. O financiamento coletivo do Castelo Falkenstein já bateu a meta. O financiamento coletivo que visa trazer de volta ao Brasil o RPG clássico Castelo Falkenstein já bateu sua meta principal no primeiro dia de campanha. Em apenas 6 horas após o lançamento da campanha, a meta de publicação de R$ 20.000 já foi atingida. A intenção da Rethopunk, a editora que irá publicar o jogo, é lançar de uma vez o livro básico e o livro jogador. Mas agora a meta será publicar também os vários outros suplementos do jogo através das metas adicionais, sendo que várias delas já foram alcançadas. Para pegar os dois livros, baixa da Rolpon de R$ 175. Para mais informações, veja o site da editora e o link está aqui na descrição do vídeo. Ainda falando de financiamentos coletivos, o financiamento do Space Dragon também bateu a sua meta. O financiamento coletivo do Space Dragon, que anunciamos anteriormente, também bateu a sua meta de produção. Faltando poucos dias para o término da campanha, o financiamento coletivo do Space Dragon também bateu a sua meta e a produção de sua caixa intergaláctica já está garantida. Além do PlayMatch e das revistas suplementos, para quem apoia nos níveis que dão direito a essas recompensas. Foram revelados também metas extras que agora são objetivos a serem alcançados, como o escudo do Mestre, mapa do sistema solar, o cenário e o conjunto de dados exclusivos para o Space Dragon. Para apoiar o financiamento, clique no link na descrição do vídeo. Ainda falando da Redbox Editora, eles anunciaram a data de pré-venda do Goddess Save the Queen. Após muita espera, a Redbox informou, através de suas redes sociais, a data do lançamento do seu mais novo RPG, o Goddess Save the Queen. Nesse jogo, os jogadores fazem parte de uma organização britânica formada por mulheres, a serviço de sua majestade, especializada em localizar e neutralizar artefatos e outras relíquias poderosas de civilizações antigas. O início da pré-venda está previsto para o dia 2 de abril, e durante esse período de pré-venda, você receberá o PDF do livro como um brinde e terá um desconto bem bacana. A Redbox ainda não informou o preço do livro. Para mais informações sobre o jogo e baixar o Fast Play, clique nos links aqui na descrição do vídeo. Agora a notícia da semana. A Paiso anunciou que o Pathfinder RPG terá uma nova edição. A Paiso, editora norte-americana que é responsável pela produção e lançamento do Pathfinder RPG, anunciou na última terça-feira que vai lançar uma nova edição do jogo. E também anunciou a data de publicação do seu material de playtest aberto. Segundo a publicação em seu site, a Paiso informou que irá liberar o material de playtest aberto do Pathfinder RPG no dia 2 de agosto de 2018. Esse material consiste no Pathfinder Playtest Holy Book, que é o livro de regras com mais de 400 páginas, a aventura Dooms Day Down, e um pacote de mapas para usar junto com a aventura do playtest. Tudo isso grátis. Esse material também terá uma versão impressa, paga, mas limitada, que pode ser encomendada no site paiso.com, entre os dias 20 de março e 1 de maio de 2018. Também haverá cópias limitadas na Gen Con 2018. Em um outro texto, em que explica algumas mudanças da próxima edição, dá a entender que o sistema não sofrerá uma mudança tão radical assim, como ocorreu com o seu correlato no caso do D&D 3ª edição para a 4ª edição. Não há ainda qualquer informação sobre como fica a continuidade da linha aqui no Brasil. E para mais informações a respeito de algumas informações quanto a mudanças no sistema já anunciadas, vejam os links que colocamos aqui na descrição deste vídeo. Gostou desse vídeo? Vai ver os demais, clica no joinha, compartilha com seus amigos nas redes sociais e também assina o nosso canal. Siga-nos nas redes sociais, que estão aqui embaixo, para também obter alguma outra informação que a gente vinha soltar ao longo da semana. Certo? Então, estaremos aqui na próxima semana com mais novidades. Até a próxima!